Nós estamos aqui na Delegacia Regional de Santa Inês, mais um caso complicado apresentado, que envolve uma tentativa de estupro, um caso que aconteceu envolvendo aqui o Silvonilson. Silvonilson, desterro viana, conhecido como Siri, tem 23 anos. O caso é o seguinte, de acordo com a informação da polícia, o Silvonilson, o nome dele é bem complicado, Silvonilson, não é isso? Ele teria tentado estuprar uma adolescente de 16 anos, ele teria corrido atrás dessa adolescente, teria agarrado essa adolescente, mas ela conseguiu escapar, conseguiu fugir, avisou para a mãe, a mãe chamou a polícia e o Silvonilson acabou preso. Aqui na Delegacia ele negou o fato, ele disse que não estava nem sabendo dessa situação, que ele não teria chegado perto dessa adolescente e que, mesmo assim, por conta disso, ele encontra-se preso. A denúncia foi feita. O Silvonilson, ele afirmou ainda agora para a nossa equipe de jornalismo que ele já teve uma relação com essa adolescente há algum tempo. Há quanto tempo, mais ou menos? Quatro a cinco meses atrás. Quatro a cinco meses atrás? Isso. Mas dessa vez? Não teve mais nada entre a gente. O que é que você tem a dizer sobre esse caso, essa tentativa disso? Não fiz nada disso não, que ela está me acusando não, isso eu não sei, não fiz nada da filha dela, não encostei perto da filha dela, não sei o que ela falou. Só. Mas você já teve um relacionamento antes, antes dessa situação, né? Tive, tive. Cinco meses atrás eu tinha uma relação com ela só. Foi isso, pronto. E lá para cá? Não tive mais nada com ela. Tá aí, uma situação aí. O Silvonilson está preso. No boletim de ocorrência da polícia tem a tentativa de estupro que ele teria forçado a adolescente, que conseguiu, consta no boletim que ela conseguiu escapar dele e avisou os seus familiares, avisou a sua mãe. Só que ele aqui na delegacia, ele está negando, claro, no direito dele. E se ele cometeu o crime, se ele não cometeu, se ele tentou, se ele não tentou, isso vai ficar a cargo da polícia. A polícia civil já está investigando o caso, já está levantando aí as informações. Eu conversei com a delegada Cláudia Marcial sobre a situação do Silvonilson. O procedimento já foi lavrado, inclusive a prisão preventiva já foi decretada, agora vai ser encaminhado do plantão para o delegado titular. Nesse caso a menor já foi ouvida, até então o que foi que ela disse? Foi uma tentativa, na realidade ela conseguiu se desvencilhar dele, saiu correndo, conseguindo se livrar que o crime pudesse ser consumado. E agora nós vamos repassar para o delegado titular e vai ser encaminhado para o fórum para que dê continuidade. Obrigado.